Ai, ai, pesos e mais pesos. Agora é 1h35 da manhã. O ônibus vai sair daqui da rodoviária. 5h30, o primeiro para São Tomé. E vou esperar, né? Bem chique. 5h30, o primeiro para São Tomé. Ai, gente, agora eu estou indo para Três Corações, Minas. De lá eu vou pegar outro ônibus para São Tomé. Vai ser uma experiência muito nova para mim. Porque desde o início do Mochilão eu estou querendo conhecer São Tomé das Letras. Todo mundo me fala que eu vou amar o lugar. Que é a minha cara, por algum motivo. Vamos ver se está sendo elogio ou insulto. Mas é claro que é elogio, né, gente? São Tomé é uma cidade mística. Uma cidade cheia de gente do bem. Cheia de gente legal, bacana. Ventania mora lá. Então não tem como aquele lugar ser chato, entendeu? Então estou bem ansiosa, bem esperançosa também. Estou aqui esperando o meu ônibus. Ele vai sair 7h40. E agora deve ser uma 7h20. Então logo, logo. Bora lá, bora lá viver isso. Agora é quase meia-noite. Comprei uma coxinha. Bem cara. Gente, é... Nossa, eu sou muito doida. Porque eu falo que eu não passo mal. Mas eu sempre passo mal andando de ônibus. Sempre. E aí eu falo, ah, não vou comprar um Dramin não, porque eu não vou precisar. Sempre precisa, né? Mas tá bom. Pelo menos estou conseguindo dar uma descansada. Uma paradinha agora rápida de 20 minutos. E aí a gente continua a viagem. Gente, agora é 1h35 da manhã. O ônibus vai sair daqui da rodoviária. 5h30, o primeiro, pra São Tomé. E vou esperar, né? Vou esperar. Vou pegar o primeiro mesmo que tiver e já ir. E, bom... É isso. Não sabia que eu ia chegar tão cedo. Sei que eu fosse chegar pela manhã. Mas pela manhã é pra Belo Horizonte só. E é isso, né? Vamos esperar. 4h da manhã. Os passarinhos já estão cantando. Mas ainda falta 1h45min. Pra eu poder pegar o ônibus. Quase, quase lá. Tô cansada. A minha cara, gente. Gente, finalmente amanheceu. Falta agora 30 minutos pro meu ônibus. Então, deu tudo certo. Sempre dá. Tô cansada só. Gente, já tô com toda uma experiência mineira já. Um cara entrou no ônibus com uma caixa cheia de pintinho. Uma moça entrou com um saco de pão de queijo. Com o pão de queijo mais cheiroso que eu já vi na minha vida. Eu tenho que comer agora um pão de queijo. Agora, nesse exato momento. Em Minas, que eu nunca fiz isso. E, enfim, São Tomé é lindo. Minas, as paisagens são lindas. Do caminho inteiro. Aqui onde eu tô agora é a vista, tipo, absurda. E eu não fui nenhum mirante ainda. Mas como a própria cidade tá num lugar alto. Então, meu, a vista é surreal. Eu só vou entrar no rosto 10 horas da manhã. Então, eu vou parar pra comer alguma coisa agora. Ai, ai. Pesos e mais pesos. Uma feirinha aqui na praça. Deve ser a praça principal. Um doguinho. Um pão de queijo recheado com lombinho. Com requeijão. Gente, tô toda cansada. Vai ser minha primeira vez comendo um pão de queijo recheado. Em Minas. E eu tô num lugarzinho que a temática é do Alice no País das Maravilhas. Então, tem vários desenhos. Cases, móveis. Bem legal. Então, eu vou comer aqui. E daqui a pouco já vou... Depois daqui eu já vou direto pro hostel. E aí, deixar tesas as coisas lá. E quem sabe fazer um tourzinho à tarde. Mas agora eu preciso comer. Só isso. Comer um pão de queijo em Minas. Essa é a missão do dia. O resto é lucro. Agora eu só tenho uns copinhos de bambu servidos. Não tenho amigo. Hoje, vou ficar dolorida, hein? Tô andando pra cima e pra baixo com esse peso. Porque eu só posso ir pro hostel 10 horas, que é quando as donas vão estar lá. E acabei de ter essa decepção terrível com o pão de queijo. Eu não posso acreditar que o primeiro pão de queijo que eu comi em Minas Gerais foi terrível. Assim, gente, de coração aberto. Eu sei que eu escolhi talvez um lugar gourmezinho. Não sei explicar. E o lugar é lindo. O atendimento é bom. Mas, gente, pagar R$ 9,50 num pão de queijo desse tamanho, juro. Ele era assim, ó. Desse tamanhinho assim. Vinha duas fatias, duas rodelinhas minúsculas e finas de presunto. E não veio requeijão. Tipo assim, eu não sei se esqueceram de colocar, mas falava que tinha. Não veio requeijão. Não foi legal a experiência, assim. Então, hoje não sei. Mas num outro dia, num próximo, eu vou em alguma padaria. Eu passei por três padarias, só que todas elas estavam lotadas, sem mesa pra sentar. E eu tava com peso. Então, meio que ia atrapalhar a passagem da galera. Eu não ia conseguir sentar pra comer. Então, eu falei, vou ter que arrumar algum restaurantezinho, né? Simplesinho. E passei por vários, mas acabei parando naquele. E não foi uma boa opção. Eu, sinceramente, não gostei. Mas, enfim. Experiências. Não vou deixar isso me abalar. Eu sei que Minas não é aquele pãozinho de queijo. Agora, aqui na feirinha, eu vim aqui sentar, né? Pra passar o tempo sentada. Cansei de andar no sol com peso. Comprei um bolinho de aipim com couve e alho poró. Cinco reais. Uma fatia gigante. Dá pra você ver como é que muda as coisas. O cara embrulhou até numa sacolinha. E me deu. Agora, eu vou experimentar com vocês uma comidinha de rua aqui. De Santo Amé das Letras. Bolinho de aipim com alho poró e couve. Vamos ver qual é da fita. Ó, gente. Ó o tamanho disso. Cinco reais. E tá bonito, hein? Vamos... Ah, eu acho que a câmera tá ao contrário. Mas vai ficar assim agora. Muito bom. Hummm. 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, nem acredito! A CIDADE NO BRASIL Que paz! Era o que eu precisava! Que paz terrível! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá agora, Cachoeira da Garganta Segundo rolê do dia O lugar especial Nossa, muito! Vale muito a pena! E a gente nem chegou ainda Só o caminho Olha que lindo! A CIDADE NO BRASIL Perrengue chique em Santo Amé das Letras A gente estava em Cachoeira, um calorzão E agora está chovendo, um temporalzão Ela deu uma cobertinha para a gente Estamos aqui compartilhando Ela tem um corta-vento super tecnológico Preparada, preparada! Virgiliana, eu sagitariana que sou Até perdi minha garrafinha de água E uma bolacha Eu saí de uma bolacha Tem que achar uma bolacha A gente veio mais, a gente veio positivo Está saindo negativado de algumas coisas Mas está tudo certo Super! Mas foi da hora, né gente? Recomendamos, vale a pena! Gente, entrando em uma gruta Em Santo Amé das Letras Já está a noite Cuidado aqui, gente Ai! Ai, que susto ver alguém aqui É alguém mesmo, né? É alguém mesmo? Ai, que susto! A gente tem visto muito Credo! É alguém mesmo É uma voz isolante É sim, confia Cuidado aqui, tá gente? Gente, vou experimentar comidinha mineira Olha o tamanho da marmita Olha isso Agora eu vou mostrar pra vocês Como é dentro 15 conto, tá? Isso aqui, ó Vem sempre esse kitzinho E a minha foi 12, hein? E a dela foi 12 Porque ela trouxe o ovinho Nossa, gente Nossa! Fala com isso Não brinca com o meu coração E não vem uma saladinha Show! Vou devorar e aí falo pra vocês o que eu achei Amiga, tá feliz? Ah, você tá aparecendo aqui também Oh, tanto de comida que tem aqui Gente, é muita comida Dá até pra jantar Na moral Na moral Dá até pra jantar Olha isso Os caras colocaram batata palha, mano Gente, veio batata palha em cima do meu feijão Eu digo um amém ou vocês? Olha isso Um nó Um nó Que que é esse feijão? Nossa, meninas Eu te amo A reação dela é minha, junto Não, essa farofinha Obrigada E aí, gente? Tô com a cara toda amassadinha Eu fiquei um pouquinho gripada Resfriada Acho que foi muitas horas sem dormir E aí já embalei em trilha Em cachoeira No mesmo dia Não descansei Baixou a minha imunidade Me deu uma gripada Mas agora já tomei remédio Já tô melhorando E tô indo em busca agora De uma padaria Pra comer o pão de queijo recheado Então vamos lá Vou gravar tudo pra vocês Vou ver o que eu como lá De comidinha típica E vou mostrar tudo no vídeo Com os valores E o lugar Bora lá Oi, gente Cheguei aqui Cheguei aqui Num lugar muito bonitinho Assim Uma vibe aconchegante E aqui servem vários tipos de cafés Eu pedi um café aqui Super diferentão Vou ler pra vocês o café que eu pedi Café quadro no pano É da Fazenda São Sebastião Santamé das Letras É um café Catuaí amarelo Sabor cítrico e frutado Com torra e acidez média O grão é moído na hora E o café quadro na mesa Eu já pedi logo o grande Tá? 9,50 180 ml Tá? Tem outros cafés Meu Expresso com doce de leite Expresso com avelã Conhaque Nossa, esse conhaque deve ser bem bom É Eu ainda vou tentar provar Alguma cachaçinha aqui embaixo Que eu preciso melhorar Desrespeado, né? E cachaça com mel, gente Ping mel é isso Amanhã você já tá novo É Tem cappuccino Chocolate quente Chás Gelatos especiais Meu Muitos tipos de café Pamonha Essa pamonha me deixou bem Assim, com vontade Mas talvez pra uma próxima Mas tem, tipo assim Doce com queijo Salgada com queijo Doce pura Aí tem os salgados Os panines Que é o pão de queijo recheado Eu pedi um recheado Com queijo da canastra Tá 12 reais, tá? Esse com o queijo da canastra Tem sanduíches também Quentes Crepes Doces Gente, muita coisa legal mesmo Vamos experimentar Gente, eu sou a louca da Kiss O botão se abata, né? Mas já indico muito, viu? Esse lugar é bem legal Bem especial Calma Uma musiquinha clássica de fundo Ó, atendimento 10 Um, dois, três 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 Gente, a luz Tá assim, porque já escureceu Mas tá dando pra me ver, isso que importa Vamos experimentar o pãozinho Recheadinho, bonitinho O cheiro tá... Eu acho que eu vou beber primeiro o café Ela passou aqui na mesa pra mim Nossa É bom As notas que fala no cardápio Dá pra sentir mesmo Agora vamos... Gente, faz tanto tempo que eu não como o queijo Serra da Canastra Acho que eu comi poucas vezes na vida Vamos ver Pão de queijo, muito saboroso Crocante, bem maciozinho por dentro O queijo, tá lotado de queijo Isso é um pão de queijo recheado De um pãozinho se abata também com manteiga na chapa Então vamos ver Gente, o cheirinho desse pão Sério, ó Ó Muito bom Acabei de chegar aqui no hostel Agora eu vou descansar Amanhã eu vou tentar ir nas pirâmides Aí eu vou gravar pra vocês Mas vai sair só no próximo vlog Por enquanto vai ficando por aqui Um beijo Se você gostou deixa um like Se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Te espero na próxima Tchau 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 Tchau